11 horas e 32 minutos, eu quero mandar um beijo pro Jonas, não é isso Carlinhos? Jonas do bairro da Redenção, que é o bairro do Carlinhos aqui, que ele tá aqui doido pulando aqui, que se eu não mandar um beijo pro Jonas, eu não sei que ele me tira do ar, né Carlinhos? E eu quero mandar... Um beijo com a câmera, né? E eu quero mandar um beijo muito especial, muito, muito, muito... Cadê aquele negócio de aniversário aí, ô... Eu já ia falar, Ricardo, o Ricardo está de férias. O Gesiel que tá aí no áudio. Um beijo especial pro Heleno Nobre, meu amigo do coração, meu padrinho de casamento, tá fazendo aniversário hoje. Morro de saudade de vocês, as circunstâncias do dia a dia evitam que a gente... Impedem que a gente se encontre aí pra fazer mais jantares e tal, mas eu adoro vocês. Beijo pra Marcinha também, viu? Parabéns, meu filho, parabéns, Deus te dê juízo. Vamos lá pra dica, você que tá aí do outro lado, olha só, eu quero dar um... Quero falar com você que tá assistindo a gente, quero te passar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então vem estudar na Unip, faça já sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de R$ 139,00 mensais. Isso mesmo, R$ 139,00 mensais. Essa é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode. Não perca mais tempo e inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou sua vez? Venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral. Muito bem, você que tá em casa, obrigado pela sua audiência. Lembre-se, este é o Agora, o programa da comunidade. Nós estamos ao vivo para Tefé, Parintins e para toda a região metropolitana de Manaus que recebe o sinal da TV em tempo. Você que tá aqui na capital, na zona norte, na zona sul, na zona leste, zona oeste, zonas centro-sul e centro-oeste, também pode ligar e participar ao vivo com a gente. Nossos telefones estão abertos, aguardando a sua participação. Vamos continuar com o Destaque de Polícia, Márcia Lajmar. Apesar de a gente ter aumentado o número de policiais militares no trabalho de combate à criminalidade no centro de Manaus, muitos comerciantes ainda reclamam de assaltos. Essa é uma dor de cabeça e eu conversei pessoalmente com alguns lojistas que reclamam exatamente disso, dos assaltos. A gente vai ver agora, aqui na reportagem. Compras de fim de ano e material escolar. A combinação faz surgir no centro comercial de Manaus a maior concentração de pessoas por metro quadrado da capital. Onde tem gente comprando, tem dinheiro. E é exatamente isso que atrai os bandidos. Logo nos primeiros dias do ano, lojas localizadas no centro foram alvo de assaltos. Nesta, as imagens mostram homens armados. Eles entram, rendem clientes e funcionários e fogem rapidamente com dinheiro e celulares. Cenas como essa fazem parte da rotina dos comerciantes. O Judson, por exemplo, cansou das ameaças e tenta se defender. E olha que, segundo ele, a área da Praça dos Remédios, onde está a loja de bombons, ficou mais segura. Após a praça ter sido aberta e a guarda municipal estar presente, melhorou bastante. A ronda sempre tem passado. Para mim, em particular, está bom. A 200 metros do local está a Manaus Moderna. Um vai e vem de cargas e pessoas que também tem riscos. A segurança aqui não é boa não, caralho. Não é boa porque eu não vejo policiais aqui embaixo. Passa no carro aí em cima e aqui embaixo é muito perigoso aqui, nessa área todinha. Na área, foi instalado um posto policial, mas a estrutura não inibiu a ação dos arrombadores, tampouco as grades da distribuidora do seu javali. São 33 anos de Manaus Moderna e uma coleção de prejuízos. Já entraram aqui ano passado três vezes e esse ano já entraram uma vez já. Já entraram uma vez, graças a Deus, devido a um portão de ferro, entraram aqui dentro do depósito e não conseguiram levar nada. Mas já entraram quatro vezes no período de um ano, um ano e meio no máximo. Segundo a polícia militar, 46 policiais fazem a segurança no centro. Eles estão divididos em carros, motos e a pé. Mas na Manaus Moderna são apenas dois. O posto está com pouquíssimo tempo que foi colocado lá. Agora, nesse exato momento, nós temos uma dupla de policiamento lá. Porque nós sabemos do interesse e nós sabemos da viabilidade de um policial militar no local onde está havendo as ocorrências. Por tal motivo, é 24 horas. Já está com mais de duas semanas que o policiamento está 24 horas, ininterruptamente, no posto, no meio da Manaus Moderna. Ainda de acordo com o comandante da companhia da PM, que faz o policiamento no centro, a chamada de novos policiais aprovados em concurso deve reforçar o efetivo em breve. Enquanto isso, vale contar um pouco com a sorte, porque nem as grades adiantam mais. Nós temos tido as notícias de que o cidadão infrator que vai arrombar lá, às vezes ele aparece pela parte da manhã, para tentar fazer danificar, de alguma maneira, a tranca das portas, botando alguma coisa dentro. Então, quando o lojista vai fechar, a porta está aparentemente bem trancada. Mas, devido ao cidadão infrator ter agido pela parte da manhã, ela não está completamente eficiente, fazendo o que facilite o trabalho dele durante a noite. Isso é que me indigna, viu, Amaral? Amaral Augusto fez a matéria. Isso é que me indigna. Esse monte de grade, pessoas de bem, pessoas que trabalham, pessoas que estão ganhando sua vida honestamente, precisam se prender, se proteger e ficar atrás das grades. Enquanto que os verdadeiros criminosos que mereciam ver o sol, o dia, os carros, tudo no formato quadrado, estão aí soltos e fazendo toda essa bandidagem. Eu acho um crime que uma loja só, uma mesma loja, ter sido roubada quatro vezes e a possibilidade de ser a mesma pessoa, de ser o mesmo ladrão, é enorme. Porque já conhece a rotina, já conhece a estrutura, já sabe por onde entrou da outra vez e aí acaba roubando mais de uma vez o mesmo patrimônio das pessoas aí. É um crime que a gente veja isso. Quanto à observação que eu fiz aí, a gente comentou aqui, eu conversei com o Amaral, eu conversei com você aí de casa, que muitas pessoas reclamam exatamente disso. Quem vai aí ao centro da cidade, precisa fazer suas compras, o centro às vezes fica aberto até um pouquinho mais tarde ou abre bem cedo, as pessoas se sentem medrosas, ficam com medo, têm receio de ir ao centro da cidade, justamente por causa dessa falta de segurança. Porque a gente não tem as guardas, portas ali, os vigilantes dos shoppings da cidade no centro. Então a gente precisa aí tomar, sim, cuidado. E mais uma coisa que o tenente acabou dizendo aí, mão de obra. Eu acho que é disso que precisa, viu, Amaral? Ter pessoas, ter mais policiais, ter mais policiais na rua para poder garantir a segurança da população. Amaral? Se você for observar, Marcelo Asmar, até que a gente tem bastante. São 12 mil, no mínimo, que estão na corporação, na polícia militar da Amazonas, divididos entre os serviços administrativos e mais esses serviços de ronda ostensiva. Isso tem aumentado. Aumentou em pelo menos 5 mil nos últimos anos o número de policiais militares na rua. Mas o problema é que também tem aumentado o número de pessoas que querem ganhar dinheiro de maneira fácil, que querem se dar bem na vida às custas da miséria dos outros, os prejuízos alheios. Pessoa que é muito mais fácil para a pessoa chegar e render a outra com um revólver na cabeça do que procurar um emprego honesto e ganhar o seu dinheiro como a maior parte da população ganha. E o pior de tudo isso é que depois que se acostuma com a safadeza, aí, meu amigo, é complicado de tirar. A justiça até tenta fazer a parte dela, até entende que existe um processo de ressocialização, de recuperação desse detento. Porque se a gente também for prender, precisamos, no mínimo, aqui no estado do Amazonas, de mais 10 unidades prisionais. Para você ter ideia, de mais 10 unidades prisionais para dar conta de tanto criminoso. É preciso que haja um trabalho de educação. Por isso que eu sempre falo. A solução, telespectador, e essa é uma opinião minha, a solução para os problemas que a gente já noticiou hoje aqui, do trânsito, da violência, os problemas que a gente ainda vai noticiar aqui, é a educação. Tem que começar lá, na base educacional. Se a gente tiver uma boa educação, pode ter certeza, não vai eliminar o número de delinquentes, não vai eliminar o número de adolescentes em conflito com a lei, não vai eliminar o número de pessoas que preferem arrombar uma loja a tentar uma vaga de trabalho no mercado formal, mas vai diminuir drasticamente. A solução para boa parte dos nossos problemas está na estruturação e nos investimentos em educação pública. De qualidade. São 11 horas e 41 minutos. Marcelo Asmar, vamos falar do caso desse policial militar que acabou morto por conta de um caso aí de leptospirose, é o que tudo indica, não é? Pois é, Amor, ele chegou a ficar internado aí 4 dias e suspeita-se sim que ele tenha sido vítima de leptospirose. A gente vai ver a matéria agora, aqui na tela. Amigos e familiares acompanharam o velório do sargento Antônio Carlos de Carvalho Alves. Ele tinha 43 anos e morreu após ficar 4 dias internado. Antônio deu entrada na última quarta-feira à noite no pronto-socorro 28 de agosto, sentindo fortes dores no abdômen. Lá ficou até sábado, quando faleceu. A principal suspeita é de que o sargento da polícia tenha morrido vítima de leptospirose. O atestado de óbito apontou as causas da morte. Choque séptico, seps e síndrome ictero-hemorrágica. A esposa dele conversando lá, com entrevista com o médico, disse que ele havia limpado um esgoto no dia anterior. Antônio tinha mais de 23 anos de polícia. Ele deixe a esposa e três filhos. Amigos e familiares acompanharam... É, apesar, Amaral, a gente está vendo aí, apesar de no atestado de óbito realmente não constar a palavra leptospirose, às vezes não há tempo hábil da evolução da doença até que se tenha um diagnóstico preciso. Mas, a partir das suspeitas dos médicos que atenderam aí o sargento, acabaram chegando aí nessa conclusão de que a possibilidade dele ter contraído leptospirose, que é uma doença contraída a partir da urina do rato. Veja só você, que nós sempre conversamos aqui quando a gente fala de cheia, de enchente, né? E aí a gente traz essa problemática, essa preocupação de pessoas que têm contato com a água suja e, consequentemente, com a urina dos ratos. E aí a gente traz aí essa preocupação, porque toda vez que enche, que tem cheia, que acaba a água invadindo a casa das famílias, essa água é a água suja, é a água de esgoto, é a água do esgoto que está ali transbordando e levando, colocando em risco aquelas pessoas, inclusive, para contrair doenças como essa que esse sargento aqui acabou aí morrendo, segundo as suspeitas que os médicos estão atribuindo a ele aí. E aí a gente traz mais uma vez essa preocupação que todos nós temos com essas chuvas, com esse período que se tem aí de chuvas e de cheias e de alagamentos nas casas das pessoas, viu, Amaral? É por isso que a gente sempre recomenda aqui que providências sejam tomadas imediatamente. Amaral? Muito bem, agora nós vamos mudar de assunto, vamos a Parintins, no Baixo Amazonas, trazer as informações de polícia, porque foi desvendado o primeiro homicídio deste ano de 2015, lá na ilha, e o Tadeu de Souza tem as informações na tela pra gente. A polícia de Parintins desvendou neste final de semana o primeiro homicídio do ano que teve como vítima o senhor Francisco André Vasconcelos, o Mátio Velho, morto com duas pancadas na cabeça. Ainda na manhã do dia 1º de janeiro, a polícia prendeu dois suspeitos, um deles menor de idade. Os dois disseram que Francisco foi morto por Matheus Lopes, o Mateuzinho, com uma barra de ferro durante uma briga na madrugada daquele dia. Matheus, acompanhado do advogado Amaury Marinho, se apresentou na quinta-feira passada na delegacia local. A polícia considera Matheus Lopes e o Mateuzinho uma pessoa violenta. Ele não quis conversar com a imprensa. Quem conversou conosco foi o seu advogado, que disse que o mesmo não tinha intenção de matar Francisco André. Realmente o que ele falou aqui, no depoimento dele, é que foi uma fatalidade, que ele não tinha intenção de acertar realmente o Mátio Velho. Foi que ele tentou acertar uma outra pessoa e também não tinha intenção de matar outra pessoa. Acontece que a barra de ferro resvalou no ombro da pessoa que ele queria atingir e pegou, infelizmente, na cabeça do Mátio Velho. Depois de prestar depoimento, Matheus imaginou que ficaria em liberdade, mas foi surpreendido com a decretação de sua prisão preventiva pela justiça, a pedido do delegado Reinaldo Filgueira. Representamos pela preventiva dele, foi decretado e hoje ele já se encontra preso. O procedimento já foi feito, vai ser encaminhado ao presídio e tomada as providências cabíveis. Então agora é inocente. Olha, o cidadão pega uma barra de ferro, a barra de ferro é a culpada. Mas, meu Deus do céu, você que está nos acompanhando aí em Parintins, obrigado pela sua audiência, não é que é difícil de acreditar? Ninguém está aqui condenando ninguém. Mas agora o problema é da barra de ferro. Maldita barra de ferro que tem vontade própria, que sai por aí resvalando em todo mundo, batendo na cabeça várias vezes, e que ninguém consegue controlar. A barra de ferro violenta de Parintins é a culpada do mais novo homicídio da ilha, do primeiro registrado em 2015, não é mais este rapaz. Ele só tentou controlar a barra de ferro descontrolada, que queria acertar a cabeça de todo mundo. Olha, é muito complicado isso. Toda vez que eu vejo um jovem desse envolvido no crime, eu lamento muito, fico muito triste, porque é mais uma pessoa com a força de trabalho na juventude, que poderia estar progredindo, que poderia estar colaborando para o crescimento da sua comunidade, para a melhoria de vida da sua família, mas não, está dando prejuízo de alguma maneira para a família dele e também para aquilo que é público. Porque, de alguma forma, tem um prejuízo aqui. Esse inquérito policial, esse papel que foi impresso, tudo isso aqui, o expediente policial, o tempo do delegado, dos policiais que foram atrás, tudo isso implica dinheiro, custo público que é financiado com o meu e com o seu imposto. Mas, uma vez só, a gente quer também dizer aqui o seguinte, que se não for em 2015, que seja em 2016, que seja em algum desses anos aí, que se tenha nesse país a criação de políticas públicas voltadas para o resgate social da juventude por meio da educação. Não adianta dizer e colocar em enormes propagandas que se tem programas de ensino e qualificação técnica para o Brasil se transformar, porque isso não adianta nada. Se não acontecer de uma maneira em que se encontre esse jovem e que esse jovem seja ressociabilizado antes de ser preso. Depois que for preso e que responder a inquérito policial e que responder a um crime na justiça, não adianta mais, meu amigo. Dificilmente vai retornar e as estatísticas provam isso. Infelizmente, está aqui. É mais um caso, e esse vem de Parintins, em que um jovem está envolvido em um homicídio. E em que a barra de ferro é o bode expiatório de um crime doloso, em que um senhor acabou perdendo a vida, sendo espancado na cabeça pela barra de ferro descontrolada das nossas responsabilidades, porque todos nós, infelizmente, somos corresponsáveis de mais um crime como esse. 11h49, Márcia Lasmar. Aral, você fala de estatística, eu me lembro que na semana passada quando a gente noticiou aqui a prisão de uma quadrilha, uma das pessoas, um dos presos, tinha pelo menos 20 processos, 20 processos criminais respondendo aí para o nosso estado, no nosso estado. Então, realmente, há pessoas que para se tratar demoram, viu? Vamos embora mudar de assunto, você que está aí do outro lado, ligue para a gente, 3307-3951, 3307-3952. Solta a sirene aí, por favor, Gesiel, porque o corpo de um menor de idade, ainda não identificado, foi encontrado na manhã de hoje na comunidade Gustavo Nascimento, cidade de Deus. Segundo a polícia, esse menor de 17 anos era um travesti e supostamente foi violentado sexualmente. O corpo foi retirado pelo IML, onde será feito aí o exame para comprovar se houve realmente a violência e o caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Amaral? Esse é um caso que realmente, na minha opinião, precisa de uma investigação profunda. Não é porque é um adolescente da periferia de Manaus que a polícia não vai encontrar os responsáveis por esse crime, porque isso está virando moda já, entendeu? Alguém violentou sexualmente o travesti de 17 anos, um adolescente que tem uma opção sexual diferente. Alguém fez isso. E se o fez, é porque gosta. E aí tem raiva de si mesmo porque gosta de gay. E aí insiste em matar o pobre do gay. A gente precisa tirar essas carapaças, essas máscaras de boa parte da sociedade que está matando, que tem um sentimento homofóbico e que está matando o gay na periferia depois de se aproveitar sexualmente. Essas pessoas precisam ser conhecidas da sociedade para que sirvam de exemplo. E é aí que entra o inquérito policial da delegacia especializado em homicídios e sequestros para chegar a uma conclusão. Outro dia mesmo, a gente noticiou aqui no programa agora um travesti ali na área da Cefaz, na zona centro-sul da capital, no bairro São Francisco, que foi vítima de uma tentativa de homicídio. Foi baleado duas vezes, ficou lá agonizando no chão. E foi baleado por alguém que gosta de gay e que não se assume. E essa pessoa precisa ser conhecida. Esse tipo de moda aqui, sabe por quê? Sabe o que acontece aqui, Marcelo Asmar? É o camarada que se acha machão. E aí ele percebe que dentro dele existe um desejo, sabe? Aquele desejo incontrolável por alguém do mesmo sexo. Ele não consegue se aceitar. Mas, meu amigo, ao invés de sair matando a outra pessoa, se mate. Faça isso. Se você não consegue se aceitar, se mate. Ora, bolas. Dá com a cabeça na parede, né, Amaral? Porque, olha, o que não pode aqui é você ter seus problemas pessoais aí, suas dúvidas, seus questionamentos, e acabar descontando em pessoas como esse menor de idade aqui. Ele é corajoso, mais corajoso do que quem matou, porque pelo menos ele assumiu a sua opção sexual e vive a sua vida e estava vivendo a sua vida bem, até vir um cidadão que se acha no direito de fazer justiça, homofóbico, que tem uma mulherzinha dentro dele e não quer colocar pra fora, porque tem medo da sociedade, e acaba trazendo esse tipo de agressão. Enfim, o corpo que foi encontrado por volta das 6 horas da manhã de hoje ainda não foi identificado, segue no IML, está no IML e espera que parentes o identifiquem. Já foi, pelo menos aí, se chegou a uma idade, trata-se de um menor de por volta de 17 anos, então, parentes e familiares que estão aí com o seu filho desaparecido, com o seu parente desaparecido, vão até o IML pra ver se identifica de quem é esse corpo, viu? Amaral Augusto. Nós vamos falar agora de uma manifestação, cerca de 100 professores estiveram... Pode ser agora, diretor? Não, não. O homem. Ah, tá. Daqui a pouco a gente fala sobre essa informação, vamos falar do caso de uma idosa que acabou sendo vítima, Marcia Lasmar, de violência sexual. Pois é, Amaral, foi um homem de 20 anos, ele foi preso, suspeito de estuprar uma idosa. Olha só que loucura. Uma idosa não educando a Zona Sul neste fim de semana. Trata-se do Alessandro Rocha, do nascimento. Ele é suspeito de violentar cruelmente uma senhora de 68 anos. De acordo com a senhora, com a vítima, o homem pulou o muro da sua casa, anunciou um assalto com uma faca, agrediu a senhora fisicamente, em seguida, estuprou a idosa. E após aí o ato, o Alessandro fugiu, levando três celulares e uma quantia de 500 reais da vítima. O rapaz foi preso, ainda bem, foi atuado em flagrante pelos crimes de roubo e estupro, e foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde está a disposição da justiça. Eu acho que isso é muita maconha na cabeça de uma pessoa dessa. É muita droga na cabeça de uma pessoa dessa. Tentar roubar a senhora, roubar, efetivamente, como de fato roubou, três celulares, roubou 500 reais e ainda foi lá e estuprou uma senhora de 68 anos e não satisfeito, o Amaral ainda bateu na pobre da velhinha. Então, isso é um absurdo. Esse cara aqui, a justiça tem que ser bem rigorosa realmente com ele, porque esse cara é doente. Precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda. Aliás, doente coisa nenhuma, né, Amaral? Doente coisa nenhuma porque daqui a pouco ele alega que é doente, deficiente, não sei o que, e ainda quer ser beneficiado aí pela lei que trata as pessoas com doença mental de forma diferente porque precisa ser tratada de forma diferente, tem legislação apropriada para isso. Esse cara aqui parece ser punido mesmo e pagar o que der para a sociedade, porque a pobre da velha está lá sofrida, 68 anos, mas a senhorinha, 68 anos, foi agredida e ainda foi violentada sexualmente. 11h54, Amaral. Já, já, depois do intervalo, o programa agora traz informações sobre uma manifestação de professores em frente à sede do governo realizada hoje de manhã para cobrar mais informações sobre o uso dos recursos do Fundeb, que é o fundo destinado à educação básica aqui do país. 11h55, já, já, a gente traz os detalhes sobre essa manifestação e o que foi feito com o Fundeb aqui no Amazonas. Até já!